Bom, vamos para a primeira etapa do nosso game. O quiz segura essa bomba. Eu vou lançar um tema e o jogador que estiver segurando a bomba responde e depois passa para o adversário. Quem estiver com a bomba quando ela explodir, perde. A cada rodada o vencedor leva 10 pontos. Vamos começar. Vem pra cá David Brasil e Gabriel Luchard. Ei, 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 ei. Fica aqui no David Josh, tá? Bem na frente. Responde e passa para ele, tá? Esse enviado vai perder. Respira, viado. Respira. Sai, urubu. Sai, urubu. O tema é bem fácil, concentra. Vamos lá. Animais aquáticos, valendo. Ai, tubarão. Boa. Caranguejo. Tem caranguejo no mar. Piranha. Baiacu. Aham. É, sapacu, não. Jacaré! Jacaré, bola. Siri, Siri, ai, ai. É, copinho! Ponto pro David! Cadê a torcida do Zé? Uhul! E a torcida da Flávia? Vamos lá. Concentração, porque eu quero nomes de pessoas que começam com P. Valendo! Paulo. Patrícia. Nomes de pessoas. Pauliana. Pauliana. Isso, Zé. Priscila. Priscila arrasou. Vai, Zé! Zé, não! Eu não vou pegar, não! Isso, Zé! Eu não vou pegar! Zé, Zé! Calma, calma. Vou pegar! Hã? Que pepa! Pepe! Pepe, pepa, não. Pepe, pepe. Pepe, pepe! Pepe, vai! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Próxima dupla, Lini e Gominho. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aí! Aí! Vamos ao tema. Escolas de Samba do Rio de Janeiro, valendo! Beija-Flor de Nilópolis. Grande Rio. Portela. Calma, Gominho. Calma. Gocidade. Império Serrano. Cubongo. Caprichal dos Pilares. Tuiuti. E o tema é... Celebridades Brasileiras. Valendo! Cauã. Anitta. Marco Magela. Aline Riscado. Marisa Monte. Gal Costa. Devido. Bem, 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 bem. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! E o tema é... profissões. Valeu! Advogado. Pedreiro. Porteiro. Não vem me demorar, não! Vacineiro. Mecânico. Bombeiro. Boa, Zé! Polícia. Advogado. Eu falei advogado. Eu falei advogado. Ela já falou. Delegado. Delegado. Marcineiro. Boa! O tema é... Cores. Valendo! Magenta. Olha! Onde pensar? Azul. Devagar, Gominho. Grenar. Porra! Ele é muito simples. Até nas cores, gente. Amarelo. Azul turquesa. Verde. Verde florescente. Vermelho. Azul marinho. Bueno! Boa! Chega. Fala! 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 Jos, ele foi uma menina. É.